Boa noite, vamos para as notícias. Bolsonaro na CEPA de 2023 disse sua missão ainda não acabou, que só está começando. Bora conferir o vídeo. A missão de ser presidente da república por um mandato. Mas é o centro, lá no fundo, que essa missão ainda não acabou. Como o apresentador, agora há pouco, falou que era brasileiro e veio para cá, e aqui fez a sua história, eu também venho de uma família pobre, jamais esperava ser presidente do Brasil. Mas quando vi uma comunista ser reeleita no meu país, eu resolvi enfrentar esse desafio. Tinha um passado de 15 anos de exército e 30 de parlamento. E ao longo da campanha, me segurei numa passagem bíblica. E durante a minha campanha, me segurei através de um verso de bíblia. João 8, 32. João 8, 32. E conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Você vai saber a verdade, e a verdade vai te liberar. Nessa altura do campeonato, a esquerda deve estar pegando fogo de raiva, hein? Não se esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários, de curtir e se inscrever no canal. E siga-nos nas redes sociais, que está na descrição desse vídeo. E muito obrigado a todos, e tenha uma boa noite. Tchau, tchau, tchau.